Música Oi, vamos fazer um vlog comigo e eu vou no supermercado Então eu vou mostrar as coisas que eu vou pegar junto com vocês, tá bom? Bom, o supermercado é esse aqui, ele é de Jaguari E vamos entrando, na faixada tem algo bem legal Que é vinhos Jaguari, que Jaguari é bem conhecido pelos seus vinhos Vamos pegar uma cestinha e vamos às compras Eu vou mostrar para vocês as prateleiras, tá bom? Bom, o que nós vamos pegar primeiro será... vamos ver O chão é bem bonito desse supermercado, tem bastante visibilidade Já começamos a ver as prateleiras Aqui tem uns chazinhos e coisas Eu vou mostrar para vocês, tá bom? E aqui tem essas embalagens também Que são embalagens de produtos E são muito baratos aqui Tem nescau, tem coisas Tem docinhos para passar no pão Tem um monte de coisa assim que você pode se achar Olha esses sucos Tang Eles realmente estão bem baratos Estão baratos mesmo Meu sabor preferido é o de uva Olha o valor deles Tipo, é muito barato Dá para você comprar dois ou três Quando vai Isso é bom para as senhoras que gostam Continuando Desculpa, eu fico meio abogado a essa hora Tem esse Nodlers Que são Nodlers coreanos Eu vou comprar um para experimentar junto com vocês E esses Shampoos Johnson também Tem da Mini Eles são bem bons para espuma facial de limpeza para a cara E eu vou comprar uma bala de coco Por causa que eu estou com vontade de comprar doces Para eu comer fim da semana, sabe? E tem de vários sabores também Tem a de morango, tem a de pêssego Então Jaguari não é o lugar que eu venho assim Tipo, muito facilmente, sabe? Eu vou mais para Santiago Por causa que Minhas pais tem parentes de Santiago e mais coisas Mas hoje eu vim para Jaguari Especialmente por causa que meu pai ia comprar ração para as vacas Que nós temos vacas Mas eu não moro, tipo, no interior, interior Eu moro em uma casa qualquer E eu não gostaria de morar em Jaguari Eu acho pequeno Mas para quem gosta é bom, né? Tipo, para quem gosta da cidade Porque é uma cidade que tem bastante coisinha até Só que é meio distante É meio sem gente E aí Obrigado.